Música Neste momento está sendo feita a composição da mesa para o início dos debates. Vamos acompanhar. Reunião com convidados, eu quero passar a palavra ao deputado Romulo Veneroso, autor do requerimento que deu origem a este importante debate para suas considerações iniciais. Bom dia para todos. Quero aqui cumprimentar a nossa deputada Luzia Ferreira, vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente. Agradecer essa atenção da comissão no sentido de abrir esse espaço para que a gente possa, nessa manhã de hoje, ouvir o nosso convidado, João Carlos Figueiredo. E eu tenho certeza que através das suas informações, da sua vivência, nesse percurso do Rio São Francisco, vai nos trazer muitas informações e nos deixar em condições de agir com mais vitalidade, informações, para que possamos, ao longo desse tempo, ajudar na recuperação do nosso Rio São Francisco. Então, quero aqui agradecer a comissão e dar boas-vindas ao nosso amigo, João Carlos Figueiredo. Bom, antes de ouvir aqui o nosso convidado, João Carlos, pergunto aqui aos membros da comissão, Delvito Alves, Sávio Sousa Cruz, também ao nosso amigo que está aqui nos prestigiando, Vanderlei, deputado Vanderlei Miranda, se quer fazer uso da palavra. Sim, senhora presidente, gostaria. Com a palavra, deputado Vanderlei Miranda. Muito obrigado, quero saudá-la e saudar também toda a mesa. e aproveitando esse tempo oportuno e, ao mesmo tempo, precioso, dizer que essa audiência, eu creio, vai tratar de um tema, assim como tantos outros temas importantes que têm sido tratados nessa casa, mas esse especialmente, para mim, ele tem um pouco de paixão misturada com ele e já lamento até não poder ficar até o final da audiência, porque eu tenho outra comissão para, daqui a pouco, participar dela também, mas para dizer que esse que é o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco, merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. Tem. Recentemente fizemos uma audiência pública lá em Três Marias, na comunidade de Ira Rio, para apurar denúncias antigas da contaminação por parte da Companhia Mineira de Metais, naquele trecho do Rio São Francisco. E, até então, a Companhia Mineira de Metais sempre dizia que não tinha nenhum problema o que ela devolvia para o Rio, porque havia um sistema de tratamento muito eficiente. E, na última reunião, eu comentava agora com o meu colega e companheiro, deputado Sávio, que, na questão de meio ambiente, é doutor. Da última audiência que fizemos lá, o Ministério Público exigiu que ela contratasse uma empresa Copasa de São Paulo, que fez um estudo do solo, um estudo geológico, e concluiu que, de fato, a contaminação que está do outro lado do Rio partiu lá da Companhia Mineira de Metais. Tanto é que a água que hoje chega à comunidade de Ira Rio é a água da Copasa, que vem de Três Marias. Ela já assumiu o custo dessa água ali com algumas famílias, inclusive com o clube do qual eu sou sócio, lá o Clube Iraquaras. Mas eu acredito que nós devemos avançar mais. Eu disse lá para o presidente do clube. Nós precisamos fazer uma outra audiência. Eu comentava agora com o deputado Sávio Sousa Cruz e vou aproveitar, deputada Luzia Ferreira, para já deixar aqui a sugestão, mas farei um encaminhamento via ofício, para a realização de uma nova audiência, porque ficou constatado que o solo daquela região ali de São Gonçalo do Abaité, que é a região do bairro Ribeira Rio, que, na verdade, está muito distante da sede, o solo está contaminado a sete metros de profundidade. Ou seja, se precisar fazer alguma coisa, tem que remover sete metros de profundidade de terra. Ou seja, impossível, inviável. Então, pagar a conta de água hoje das famílias e do clube não atende e não repara o dano. E tanto é que vamos pedir, vamos solicitar essa audiência, deputado Sávio Sousa Cruz, deputado Luzia Ferreira, exatamente para que os danos possam ser avaliados para que a mineira assuma o passivo desse dano ambiental que ela, lamentavelmente, causou ali. Hoje isso já é documentado, hoje não se discute mais sobre teorias ou possibilidades. Existe hoje uma documentação elaborada e nós, claro, não vamos entender que o simples pagar as contas de água estará com isso redimindo ou reparando esse grande dano que foi feito ali às margens do São Francisco e também dentro do Rio São Francisco. porque aquele tratamento que ela fazia e jogava ali agora mudou para uma outra parte, mais para onde foi também, embora não tenham sido feitas camadas de proteção, eu creio que essas camadas não serão capazes de conter e o lençol freático, mais uma vez, vai ser contaminado. Então, eu quero crer que nós precisamos ficar atentos e a mineira não é a única nesse processo. Nós temos outras situações de degradação do rio, outras situações que, com certeza, nós que gostamos e amamos o Rio São Francisco. Na nossa parte aqui de Minas Gerais, precisamos ter um cuidado muito especial, principalmente considerando que ele nasce aqui, nas nossas Minas Gerais. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigada pela sua contribuição, Vanderlei Miranda. Agora, então, nós vamos passar a palavra ao senhor João Carlos Figueiredo, que, pela qualificação, posso dizer, me ouço chamá-lo amigo da natureza, em todas as suas formas, em todas as suas dimensões, e talvez com a paixão necessária para fazer uma expedição como essa, que ele mesmo fala assim de forma solitária. é ter essa ação. Então, queríamos, com a palavra, o senhor João Carlos Figueiredo. Bom dia a todos. Eu quero agradecer a presença e a oportunidade de estar... Está ligado, não é? De estar aqui com vocês. Estão ouvindo? Bom dia, mais uma vez. Eu queria agradecer essa oportunidade que me foi dada, cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar meu amigo Closé, meu amigo Chico, meu amigo Rubens, as pessoas que eu convivo, as pessoas que acompanham o meu trabalho. E dizer que é uma honra muito grande estar aqui, embora eu seja paulista. Eu more em Brasília, já morei na Amazônia, morei em Recife. Eu me considero também mineiro. Uma parte do meu coração está aqui. Minha avó é mineira. Meu avô morou a vida inteira aqui em Minas. E eu tenho um afeto muito especial ao povo mineiro. E depois, em particular, ao Rio São Francisco, que eu convivi durante um ano com ele. Eu vou pedir, então, iniciando essa apresentação, eu estive, durante um ano, como eu falei, em 2009, estudando o Rio São Francisco, lendo sobre as histórias do Rio, planejando minha viagem. Eu saí da Serra da Canastra, da nascente da serra, caminhando por cima da serra, no dia 30 de maio de 2009. Cheguei na Foz do São Francisco, dia 7 de dezembro de 2009. Caminhei esse trecho da serra, remei o resto do rio, parei algumas vezes na tentativa de obter patrocínio. É muito difícil para nós, que trabalhamos com o meio ambiente, obter patrocínio. Mas acabei fazendo a viagem por minha conta. Poderia mudar o slide, por gentileza? Quando a gente fala da água, eu vou falar muito da água aqui, a imagem que nós temos é essa daí. O planeta água, que o Gagarin, quando subiu ao céu, falou que a Terra era azul. A impressão é de abundância. Nós temos a impressão que a Terra tem muita água, e tem, de fato, muita água. E que ela é suficiente para todos. Só que a água é mal distribuída. Ela está em locais que normalmente não são acessíveis, não são disponíveis para as grandes populações. E nós podemos ver que grandes cidades, como Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, as outras cidades do mundo, grandes cidades, elas já captam água a grandes distâncias, longe do próprio município. O que significa que ela já esgotou os seus recursos naturais. E ela produz muito lixo. Ela joga de volta para o rio, ingratamente, ela joga o lixo. Ela pega a pérola da água e joga o lixo de volta. Por gentileza, você poderia mudar? Eu trouxe aqui algumas informações sobre essa disponibilidade da água. 97% dessa água, 97,5%, está nos oceanos. É água que pode ser bebida? Não. É um custo muito alto para transformar essa água em água potável. Então, é uma dificuldade muito grande pensar que essa água, um dia, seja aproveitada para abastecimento humano. 2% do que sobrou está em calotas polares, em geleiras, em regiões de baixíssima densidade populacional. Então, resta 0,5% da água para ser consumida pelo ser humano. E mesmo essa água está muito mal distribuída. E, curiosamente, o Brasil tem 12% dessa água restante. Então, nós somos privilegiados. Nós temos água abundante, só que também mal distribuída. E nós cuidamos muito mal dessa água. Então, esse número é apenas para questionar um pouco essa imagem que nós temos de que a água é um recurso infinito, ilimitado. E nós vamos falar da água do São Francisco. Você pode passar, por gentileza? Em 1992, teve uma série de eventos, principalmente o Eco 92, no Rio de Janeiro, que está completando agora 20 anos, e que não foi o início da questão ambiental, do ambientalismo, mas foi, talvez, o ponto culminante da mudança de mentalidade do mundo com relação aos recursos naturais. e eu digo isso porque o protocolo de Kyoto surgiu daí, uma série de ações surgiram daí, manifestações de cientistas, de pesquisadores, e eu quero fazer aqui a minha homenagem a um desses que nos deixou esse ano, Aziz Abisaber, talvez uma das pessoas que mais conheça, mais entenda de hidrologia no Brasil. Uma sumidade que eu gostava muito de ler e servia como referência para o meu estudo. E eu trouxe para vocês esse decálogo, que é a Declaração Universal dos Direitos da Água, e eu peço permissão para lê-lo. São dez frases curtas e que falam muito da importância dessa água. A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável aos olhos de todos. Nós somos responsáveis pela nossa água. A água é a seiva de nosso planeta. Ela é a condição essencial da vida de todo vegetal, animal ou ser humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. O equilíbrio e o futuro de nosso planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a terra. Esse equilíbrio depende em particular da preservação dos mares e oceanos por onde os ciclos começam. Eu trouxe aqui um slide mostrando o ciclo. Todos nós conhecemos o ciclo da água. Mas é sempre bom relembrar que aquele volume que nós comentamos de 0,2% de água doce que nós utilizamos é o mesmo 0,2% que está na atmosfera. Água em forma de vapor. Isso parece estranho, mas é lógico. E é bom para a gente lembrar que esse volume não é tão grande assim. Em suspensão tem o mesmo volume de água na atmosfera que tem nos rios, nos lagos, nas águas subterrâneas. E se nós observarmos aí, a água que evapora dos oceanos é a água que chega para nosso consumo. É a água que é levada para a Amazônia, que cai sobre a floresta amazônica e que evapora novamente. E se não houvesse essa evaporação na Amazônia, nós não teríamos água aqui no sudeste. E que ela volta rebatendo nos Andes e cai aqui na nossa região, na região do Cerrado, que também é chamado de caixa d'água do Brasil. E aqui para o sul, sudeste, onde está um dos maiores aquíferos do mundo, o aquífero Guarani. Eu digo um dos maiores porque agora no Pará foi descoberto um aquífero quase tão grande quanto esse, talvez igual. Então, é importante nós percebermos que esse ciclo só existe enquanto há equilíbrio em todos os ecossistemas. Não adianta nós recuperarmos um rio se nós não recuperamos todo o ecossistema desse rio. Pode passar, por favor. Continuando, a água não é somente herança de nossos predecessores, ela é sobretudo um empréstimo dos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. É muito importante essa frase, porque nos mostra que nós somos, na verdade, os protetores das águas e aqueles que vierem depois de nós têm o direito de ter a água com a mesma qualidade com que nós recebemos até mesmo melhor. Então, nós temos que refletir muito sobre essa questão de que nós não somos o dono da água. Quando nós temos água, uma nascente em nossa propriedade, ela não nos pertence. Ela pertence àqueles que virão depois de nós. A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. precisa-se saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Hoje nós temos uma população de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta. E essa população, lamentavelmente, continua crescendo. Desses 7 bilhões, mais de 1 bilhão hoje passa sede, tem dificuldade de acesso à água, morre de sede. E nós desperdiçamos, jogamos a água fora. e quase 2 bilhões de pessoas passam fome. E a fome é falta de comida. E a comida é consequência do uso da água. Então, essas preocupações é que tem que estar presentes no nosso dia a dia. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. E nós tratamos tão mal da nossa água. Não é verdade? A utilização da água implica em respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Essa questão não deve ser ignorada, nem pelo homem, cidadão, nem pelo Estado. A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos de sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Quando nós usamos a água, nós temos que pensar que esse uso tem que ser sustentável. Ou seja, consumimos a água, vamos devolvê-la à natureza com as mesmas qualidades. E, finalmente, o planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual na Terra. E é desigual aqui no Brasil, é desigual no mundo. Na região do Oriente Médio estão consumindo águas que foram produzidas há milhões de anos, que estão em fontes profundas. Estão retirando essa água para irrigação em regiões desérticas. Essa água se evapora e não volta mais. Então, eles estão consumindo recursos completamente finitos. E é evidente isso, através de fotografias aéreas, filmagens. Tem um filme muito importante que eu recomendo a todos vocês, chamado Home, Home, o Lar, que mostra a perversidade do homem com relação à natureza. Talvez seja até mais impactante do que aquele depoimento do Algor, uma verdade inconveniente, que todos deveriam também lê-la. Falando um pouco das nossas bacias hidrográficas, contextualizando o Rio São Francisco, nós podemos observar aqui, voltando àquela ideia do ciclo da água, observar, por exemplo, que a bacia amazônica, ela nasce em grande parte nos Andes. o degelo da água que saiu do oceano, que passou pela Amazônia, que evaporou e chegou lá. Outra parte da Amazônia, olhando ali o Xingu, Tocantins, do Rio Xingu, nasce naquele local que eu comentei, que é a caixa d'água do nosso país, que é o Cerrado. O Cerrado tão maltratado, tão abandonado, 50% do Cerrado já foi transformado em pasto e plantação de soja. Então, nós temos que pensar que essa é uma perversidade muito grande com relação à natureza. Nós temos hoje mais cabeça de gado do que gente vivendo no nosso país. Esse mesmo Cerrado abastece a bacia do São Francisco, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Paraguai que também abastece o nosso Pantanal, e também algumas bacias do Leste que entram, que nascem parcialmente também no Cerrado. Pode passar, por favor. E o próprio São Francisco. Aí, contextualizando mais o São Francisco, olhando a trajetória toda do Rio, nascendo aqui no sul, sudoeste de Minas, subindo ali, passando por Três Marias, que fica evidente no mapa, passando pela Bahia, Sobradinho lá em cima, e chegando lá na divisa de Alagoas e Sergipe, nós observamos uma coisa muito curiosa. As bacias Amazônica e do São Francisco estão separadas pelo quê? Pelo Cerrado. E muito pouco, elas são muito próximas. É muito interessante observar que nós não podemos pensar um rio sozinho. não podemos pensar um rio e seus afluentes sozinhos. Nós temos que pensar o ecossistema todo que forma esse rio e que o mantém vivo. Então, toda ação de preservação ambiental, de recuperação, de revitalização, tem que pensar um ecossistema, tem que pensar o conjunto de recursos naturais que mantém vivo esse rio. E cada afluente é importante. Cada afluente desse afluente, até o pequeno regato é muito importante. Às vezes, nós destruímos uma vereda e ela é fonte de abastecimento de vários pequenos rios. Pode seguir, por favor. Aqui eu quero mostrar um aspecto interessante. Aí está isolada a bacia do São Francisco. Primeiro, o tamanho dessa bacia. São 640 mil quilômetros quadrados. É o tamanho de Minas Gerais. É o tamanho da Bahia. e outro aspecto interessante. 80% dos rios perenes está em Minas Gerais. O papel de Minas na preservação do rio é fundamental, é preponderante. Fora dali tem o Rio Grande, o Rio Corrente, Carinhanha, que está na divisa, mas a maior parte dos rios perenes está aqui. Então, qualquer ação de revitalização tem que ser pensada com Minas Gerais. e mais interessante, todo o restante do rio, da sua bacia, está na região do semiárido, no que é chamado de polígono da seca. Sem esse rio, como que essa população vai viver? Nós temos que pensar em todas as populações que dependem desse rio, que vivem em função do rio. Esse rio que tem afluentes sérios, como o caso do Rio das Velhas, que aqui meu amigo Rubens, desculpe, Rafael, do Manuelzão, um projeto maravilhoso que está trabalhando nesse trecho importantíssimo, porque uma boa parte da população da bacia do São Francisco está na Grande Belo Horizonte, onde nasce o Rio das Velhas e seus afluentes. Então, quando olharmos para o Rio São Francisco, temos que observar isso. e eu quero chamar atenção também para as barragens. Três Marias, Sobradinho e Itaparica, que são bem visíveis nessa figura. Depois nós vamos falar um pouquinho do impacto das hidrelétricas no Rio São Francisco. Pode seguir, por favor. Aqui, chegando então a Minas Gerais. Agora, olhando a bacia do São Francisco, que é, acho que, mais de um terço, talvez, do território mineiro, vocês observam, permitam que falem vocês, a quantidade de rios, e aí não está no nível de detalhamento que existe, de fato, na natureza. Se nós formos trazer um zoom aí, no Google, nós vamos ver que a quantidade desses rios é absurdamente grande. Mas vocês podem observar que a ramificação da bacia do São Francisco é enorme. Ela praticamente permeia toda essa região. vamos em frente, por favor. E aqui alguns números, então. 638 mil quilômetros quadrados, como eu comentei, é o tamanho de Minas ou o tamanho da Bahia. 10% dos municípios brasileiros, 160 rios afluentes diretos, desses, 99 são perenes, não é? 2.700 quilômetros de extensão. Você mediu? Na verdade, eu medi, mas não posso garantir a precisão, não. Porque tem trechos que o GPS não... Fala-se em 2.800, tem essa questão também de qual é a nascente, se é o Samburá, se é o Chiquinho, como eles chamam lá na serra, mas isso também não é tão relevante. O fato é que é um rio muito grande e muito importante. 16 milhões, acho que essa população é bem maior hoje, esse número não é válido. E 2.700 metros cúbicos por segundo de água. Vamos pensar nesse número? 2.700.000 litros jogados por segundo no Oceano Atlântico. 2 milhões de litros é muita coisa. É água que se transforma de água doce em água salgada, que se perde e que tem que voltar para a natureza. Se nós quebrarmos o ciclo da água, são 2.700.000 que vão se perder. E essa vazão estima-se hoje que ela é um quarto da vazão do momento em que foi descoberto o rio na chegada dos portugueses. Então já se perdeu 75% da capacidade do rio. É muito sério. É muito sério. Nove usinas hidrelétricas, dessas nove usinas, Três Marias é a única que está aqui em Minas Gerais. Tem Sobradinho, que é o maior lago artificial. Hoje é o segundo maior lago artificial do mundo, porque China construiu o maior. China tem a mania de superar os nossos limites. E... produz quase toda essa energia. Hoje, Três Marias disse que ela tem mais função de regular a vazão do rio e nós vamos discutir um pouco a validade dessa afirmação. Mas é a que está aqui. E a produção de 10 mil megawatts para vocês terem uma comparação. A usina de Itaipu produz 14 mil megawatts. E 17% da capacidade instalada no país e 98% do Nordeste. Quer dizer, o Nordeste depende basicamente da produção de energia elétrica do Rio São Francisco. Vão em frente, por favor. Aí tem duas novas hidrelétricas já planejadas que vão tirar um trecho belíssimo do rio, vão inundar a região do Monte Carmelo, uma região maravilhosa. E ali é exatamente a segunda de Pedra Branca, é bem próximo do local onde está saindo o eixo norte da transposição. e existe uma terceira perto da cidade de Pão de Açúcar também. Além dessas hidrelétricas, tem muitas pequenas centrais hidrelétricas planejadas pelo governo. Para ser exato, na região do Carinhanha e Corrente estão previstas 49 PCHs. O rio vai ser fragmentado. se nós pensarmos em 9 o rio já tem 10 pedaços. E nós vamos falar um pouco mais adiante sobre a questão hidrelétrica. Vamos em frente, por favor. Aqui é um quadro para mostrar a gravidade apenas de um tópico que nós vamos mostrar que é o esgoto. Então, se o abastecimento da população é satisfatório, aqui em Minas 94%, o esgotamento que é a canalização desse esgoto é 84%, apenas 5,86% é tratado. O que significa que 94% do esgoto urbano é jogado dentro dos rios. É muito grave. É muito grave. São coliformes fecais. Vocês tiveram muita divulgação sobre essa questão lá no Rio das Velhas? É muito séria essa questão. É um dos pontos mais graves da contaminação do Rio São Francisco. Vamos em frente. Aqui é só para questionar um pouco essa divisão geográfica histórica aí, que ela perde muito sentido com as mudanças todas que a ocupação antrópica do Rio cometeu. Então, apenas para se ter uma ideia, o primeiro trecho, chamado do Alto São Francisco, termina em Pirapora, mas tem no meio uma hidrelétrica, um lago, o Mar de Minas. Então, a hidrelétrica muda completamente a ecologia de um rio, muda tudo. Se nós olharmos a população também, olhando ali a densidade demográfica, nós vamos observar Belo Horizonte, Divinópolis, a concentração é muito alta, isso vai estar visto mais num quadro à frente, mas com certeza, só voltando um instante por gentileza. Com certeza, o rio não é composto de alto, médio, submédio e baixo. Eu questionaria muito isso, até mesmo se nós observarmos a questão social, a questão fundiária, nós não podemos comparar o estado de Minas com o estado da Bahia, com o oeste baiano, é muito diferente. E só quem viveu dentro do rio sabe quanto que é diferente isso. São populações completamente distintas. Pode passar, aqui só para mostrar que tirando essa região do Alto São Francisco, que é fortemente influenciada pela densidade demográfica de Belo Horizonte, principalmente, o restante tem uma concentração rural que nos lembra 50 anos atrás, 50% da população rural. É muito interessante, o rio São Francisco tem muito ainda dessa tradição rural brasileira. Eu vivi muito isso no interior de São Paulo, e eu vivi muito isso e me lembrei muito da minha infância percorrendo o rio São Francisco. Vamos em frente, por favor. Eu fiz dois gráficos aqui, falando das causas físicas, e eu chamei de causas químicas, talvez não seja muito apropriado, mas apenas para diferenciar uma da outra, para mostrar um ciclo perverso do rio. a destruição das matas ciliares, você pode ir passando, causa o desabamento desses barrancos. A mata é que protege, que segura o barranco. Tirou a mata, o rio arranca o barranco. E, aliás, é uma visão equivocada do agricultor, tanto grande quanto pequeno, que ele ganha roubando do rio a sua proteção. Às vezes, ele tira 500 metros de mata que protege, que segura esse rio, que na enchente do rio, e o rio vem forte, muito forte, na região de Guatama, ele sobe 18 metros. Esse rio arranca a terra que ele roubou do rio, a vegetação que ele roubou do rio. Esse barranco, quando cai, ele vai provocar o assoreamento do rio. Eu acordava de noite na minha barraca com um barulho de 5 toneladas de terra caindo do meu lado. É impressionante, é assustador o volume de terra que cai quando o rio arranca essa terra da margem do rio. E eu calculei 5 toneladas pela medida da área que foi jogada dentro do rio. O assoreamento, a queda do barranco também produz o alargamento, o rio se torna mais largo. E, consequentemente, essa terra que cai faz com que o rio se torne mais raso. E essa redução da profundidade, por sua vez, aumenta a evaporação. Rio mais raso, a água mais quente, maior evaporação. E boa parte dessa evaporação não volta para o rio. Então, a vazão do rio diminui. Então, esse é o primeiro ciclo. O outro ciclo que eu chamei de químico, caudas químicas, é a contaminação. Então, esgotos urbanos, resíduos químicos industriais, e o deputado aqui comentou um pouco sobre a Votorantim, esgotos provocados pelo escoamento dos agrotóxicos, contaminação provocada pelos agrotóxicos das lavouras. E aí, é muito evidente também aquele aspecto da tirada da mata ciliar. A mata ciliar, as raízes dos vegetais, são um filtro. Quando você tira esse filtro, a água cai direto no rio. E, quando você tem um pasto, o pé da vaca, a pata da vaca, ela compacta o solo. Imagina um animal de 300 quilos com uma pata pequena. Aquilo lá é um compactador. Ali, não nasce mais nada. Por isso... Exatamente. Então, quando se joga agrotóxicos, planta a braquiária lá, a braquiária não consegue viver, precisa de fertilizantes. Depois precisa de inseticida, por ser também a braquiária, uma monocultura. Toda monocultura especializa a praga. Isso nós precisamos pensar também, especializa a praga. A monocultura pode aumentar muito a produção agrícola, mas ela causa uma dependência química muito grave. Todos esses aspectos, inclusive o lixo que é jogado no rio, causa contaminação. Contaminação grave. O deputado falou aí. E essa contaminação mata os peixes. E aí, curiosamente, o desaparecimento dos peixes é tratado por ações absurdas. Espécies exógenas são trazidas, como a tilápia do nilo. A barragem de Sobradinho foi povoada com a tilápia do nilo. É um peixe que os predadores do rio não conhecem. Então, eles não são atacados e eles proliferam rapidamente. A tilápia cresce muito rápido. Então, nós mudamos a característica dessa vida que existe no rio. Falando, então, agora, voltando àquela questão que eu comentei das hidrelétricas. a hidrelétrica avança só um e depois retorna, por gentileza. Essa aqui é a barragem de Sobradinho. Imagina um paredão dessa altura bloqueando o rio. Pode voltar, por favor. Então, a primeira questão, interrupção do ciclo da Piracema. Nenhuma barragem do São Francisco tem escadas. E essas escadas são questionáveis também. Eu não estou falando que não é possível fazer barragem. Eu estou dizendo que a forma como é feita, o volume de água que é represado, a tecnologia que é usada é inadequada. Então, nós precisamos pensar e discutir isso com a sociedade e avaliar alternativas, inclusive alternativas mais ecológicas de produção de energia. Essa interrupção da Piracema é um dos aspectos. O peixe, quando chega na barragem, o peixe de Piracema, ele está subindo o rio, ele encontra essa barreira, a fêmea, o ovo não está maturado ainda e ela tem que desovar e o macho tem que ir lá e fertilizar esse ovo. A mortalidade é muito grande, a produtividade é muito menor. Além disso, a paralisação dessa corrente, o peixe que está vindo, descendo, de montante, ajuzante, chegando à barragem, ele vive, o peixe de correnteza, ele caça porque o rio é turvo, porque o rio corre. Quando ele encontra uma barragem, tudo que está no rio sedimenta, vai para o fundo. O rio fica azulzinho, lindo, ou verde, maravilhoso. É bonito para ver, mas para a população desse rio é muito ruim. Desaparece, o dourado desaparece, surubim desaparece. desaparece. Então, a temperatura da água na barragem, ali dentro da represa, chega a profundidade de 100, 150 metros de profundidade. É mais profundo, é mais frio. O pH muda, porque tudo sedimentou, tudo foi lá para baixo. Tudo isso modifica as características do rio. A mata ciliar foi destruída pela enchente. A população da margem do rio foi expulsa de lá. Então, são impactos muito grandes. E, uma das coisas mais graves, o rio, ele tem um ciclo natural. E, as populações que chegaram primeiro, elas se acostumaram, sejam os indígenas, os quilombolas que se assentaram, os ribeirinhos, os pescadores, eles se acostumaram com esse ciclo de enchente e vazante. Eles plantavam na vazante e colhiam um pouco antes da enchente. São os vazanteiros. Era uma economia local muito importante. Era uma cultura extremamente biológica. Não tinha agrotóxico, não tinha nada saudável. Além disso, essas enchentes alimentavam lagoas às margens do rio. Essas lagoas eram chamadas, são chamadas lagoas de reprodução. Por quê? A fêmea, quando o rio enchia, ela ia para lá. Ela desovava lá. Esses ovos eram fertilizados, produziam os alevinos, o rio baixava e eles permaneciam lá até a próxima cheia. Quando eles já estavam adultos, crescidos e podiam enfrentar o rio. Quando vinha uma nova enchente, eles voltavam para o rio. E era isso que fazia com que o rio mantivesse uma população grande. O rio São Francisco tinha peixes de 100 quilos, 120 quilos, um surubim de 120 quilos. Eu tinha um depoimento, infelizmente, não vou poder apresentá-lo aqui, de um pescador que ele comentou que ele pesca lá no rio desde criança. E ele pegava três, quatro, cinco peixes de mais de 70 quilos por semana. Ele alimentava a família dele, vendia peixe e vivia disso. Hoje, quando ele pesca um peixe de 20 quilos, ele faz festa. Eu vi o vídeo. Você viu o vídeo? Exatamente. Roberto, não me lembro sobre o nome dele. Resente. É, acho que é isso. Então, um dos aspectos do desaparecimento desses grandes peixes, não é o único, é exatamente essa questão das lagoas de reprodução, que foi causado pelas barragens. Vamos em frente, por favor. Pode passar. Aqui é Três Marias, então chegando a Três Marias. Ali à esquerda é o lago, é o mar de Minas, como eles chamam lá. À direita é a barragem. Então a gente observa a altura da barragem com relação à Jusante do Rio. Lá no fundo, não dá bem para perceber, mas é a ponte da BR-040 onde está a Votorantim. E esse senhor aí é o Norberto, uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo admira. Ele pesca no rio há muito tempo, antes até mesmo da construção da barragem. E ele tem muita história para contar, inclusive do acidente, do crime ecológico de 2004, quando mais de 200 toneladas de peixe foram arrancadas do rio, porque o rio teve uma quantidade de água muito grande, Três Marias abriu as comportas, o rio subiu, entrou na lagoa de dejetos da Votorantim e todo o resíduo tóxico de lá, metais pesados, tudo foi jogado dentro do rio. Os pescadores penduraram, segundo o Norberto, penduraram as carcaças dos peixes até Pirapora. Era uma coisa trágica o que foi feito lá. E ele conta que durante dois anos eles não conseguiam comercializar a pesca por causa da contaminação. E, pelo próprio depoimento do deputado hoje, nós sabemos que o rio continua com um fundo de lama tóxica. E toda vez que a barragem abre as comportas, essa lama é revolvida e jogada no rio. E uma curiosidade que eu vou falar um pouco adiante, mas eu já vou me antecipar, para que o Benjamim Guimarães saia de Pirapora e chegue a Januária, Três Marias tem que abrir as comportas, porque ele não consegue passar pelos canais assoreados do rio. Então, toda vez que o Benjamim navega, o rio é contaminado. Vamos em frente, por favor. Aí é só para vocês verem, a Inhabaieté, um pouco antes da entrada da represa, água turva, água rica em nutrientes, água cheia de peixe, muito piscosa. Aquela ali é a Baité. É, a Baité. E embaixo, a Cachoeira Grande, linda, maravilhosa, e completamente sem peixe. Logo adiante, transparente. Logo depois da Cachoeira Grande, tem a Criminosa. Alguém que conhece a história da Criminosa, na época dos vapores que praticamente dizimaram com a mata ciliar do rio, entre Pirapora e Januária, lenhadores trabalhavam nesse local. E eles cortavam as árvores para abastecer as caldeiras desses vapores. E um belo dia, eles colocavam as lenhas em cima do rio e ficavam em cima delas, iam flutuando pelo rio, conduzindo essa madeira até os locais onde os vapores paravam para ser reabastecidos. E estavam um pouco embriagados e a canoa virou, a canoa de jangada de troncos. E morreram todos, menos um, que ficou para contar a história. E ela ficou como Cachoeira Criminosa. Criminosos eram os lenhadores, na verdade, que destruíam o rio. Aquela Cachoeira logo depois. Logo depois da Cachoeira Grande. Eu vou citar aí e vou mostrar alguns. Eu quero falar um pouco da questão da mineração. Vou entrar um pouco mais em detalhe da questão da Votorantim. A caça ilegal é muito interessante porque eu vi até pegada. Não cheguei a ver a onça, mas a pegada em volta da minha barraquinha estava lá. Eu vi muita capivara, garças, tinha lugar do rio que era tamanha profusão de aves que era insurdecedor o barulho. Seria insurdecedor se não fosse maravilhoso, porque é uma sinfonia. A diversidade de pássaros é impressionante. E eu acho que a gente tem que levar também, eu vou trazer alguns slides depois, mostrando essa beleza do rio ainda existente e que vai motivá-los a ajudar nessa nossa luta de preservação. mas é impressionante realmente a riqueza. Infelizmente, boa parte da sussuarana desapareceu, a onça-pintada está desaparecendo, a onça-preta está desaparecendo, muitos macacos já não são vistos, em vez de quando a gente escuta o bugio, alguns animais lá. Coatis a gente ainda vê. Eu vi uma família de Coatis que ficou perto da minha barraca, fiquei emocionado com a beleza daquela família toda, o chefe do grupo me observando e tomando conta da família que estava numa árvore próxima. Muito interessante. A pesca predatória é um aspecto que eu vou comentar também, as pequenas centrais eu já falei, irrigação, vou mostrar alguns slides também e vou dizer por que que ela tem um impacto. Conflitos fundiários, Minas talvez não tenha tanto, mas o Oeste Baiano é a situação mais dramática que eu vivi. Para mim, a minha expedição mudou de sentido quando eu entrei na Bahia. Eu passei a me preocupar realmente com aquelas populações quilombolas, indígenas, com os ribeirinhos, os pescadores, que são pessoas extremamente sofridas e extremamente pressionadas por grandes fazendeiros latifundiários que nem sequer conhecem o rio, que vivem longe do rio e mantêm aquelas propriedades lá sem nenhuma produtividade. Carvoarias, eu vi essas carvoarias, criança trabalhando em carvoaria, essas carvoarias, por incrível que pareça, abastecem as grandes empresas, as grandes siderúrgicas, pequenos afluentes que desaparecem, é lindo a gente ver um afluente chegando no rio com aquela água cristalina caindo em cascata e a gente vê o desaparecimento cada vez menos desses rios aparecem. O desrespeito ao período de defeso e aí é falta de conscientização porque eles recebem uma indenização do governo para não pescar nesse período. E a predominância de monoculturas, como eu comentei, a monocultura ela especializa a praga, ela é necessária, mas ela precisa ser mais controlada, mais administrada e principalmente não ofender a mata ciliar, não ofender... Aliás, mata ciliar é um termo completamente impróprio, lembra o nosso cílio que é muito ralo, a mata ela não é ciliar, é uma mata de proteção que depende da extensão do rio e aqui um protesto muito grande contra essa mudança do código florestal que está desvirtuando completamente a nossa legislação. É importante que a gente preste atenção e leia principalmente os manifestos dos cientistas a respeito da relevância do código florestal atual. Ele precisa de uma revisão? Sim. Mas não um desvirtuamento para proteger algumas pessoas criminosas que destruíram o meio ambiente. Aqui o Benjamin Guimarães, vocês podem observar na frente a quantidade de lenha. Essa lenha aí, infelizmente, hoje não é arrancada das margens do rio. Ela é de um projeto também perverso chamado reflorestamento, que tira a mata tradicional, que tem uma diversidade biológica incrível, e planta pinos ou eucalipto. Ambos retiram volumes imensos de água do subsolo. Mas, de qualquer forma, pelo menos a mata ciliar está sendo preservada. Esse barco aí é um dos remanescentes, talvez o único, tem o Saldanha Marinho que está encostado lá em Juazeiro. ele percorre hoje de Pirapora até Januária. Ele não conseguia adiante. Ele consome um metro cúbico de lenha por quilômetro. Vocês imaginem isso com 30 vapores percorrendo toda a extensão que era chamada de navegável do rio no início do século passado, até meados do século. então é uma coisa realmente trágica o que esses vapores causaram. Hoje ele pode ser até aproveitado e deve ser aproveitado para a conscientização ambiental. É muito importante. E até para lembrar, nós não podemos esquecer o passado. O passado serve também para nos lembrarmos dos nossos erros e para nós não cometermos os mesmos erros no presente. Aí do lado direito, uma indústria, além da poluição aérea, provavelmente também tem dejetos sendo jogados no rio. Aqui do lado esquerdo, inferior, uma chata, essa chata, ela transporta 150 toneladas de areia. Eu não vou questionar, não sei, não posso afirmar, talvez você possa dizer melhor do que eu, o impacto ambiental que tem retirar. Cada chata dessa faz seis viagens por dia. 900 toneladas de areia. Barra do Guaicoí. Então, eu sinceramente não sei, porque está tirando terra que está sendo assoreada. Eu não sei se o aprofundamento do rio de forma artificial não vai mudar o canal do rio e vai provocar mais desbarrancamento. Isso é uma questão que deveria ser discutida. E o Benjamin, novamente, ali do lado. Aí, então, chegando a Três Marias e a Votorantim. Ela começou a operar lá em 69, quando foi inaugurada a Três Marias. Durante 14 anos, todos esses rejeitos eram jogados diretamente no rio. Depois, em função de protestos, eles criaram essa lagoa de rejeitos. Mas colocaram ao lado do rio. É um absurdo. E causou vários desastres ecológicos. Metais pesados, uma série de coisas que é sendo jogada no rio. vamos olhar o próximo só para ver a localização. Olha só. O rio, a lagoa de afluentes, um tremendo de um lamaçal acima e a indústria lá. Quer dizer, é toda na descendente. É claro, é evidente que isso daí vai cair dentro do rio. É inevitável. E como o deputado comentou, sete metros de contaminação abaixo da superfície. E dentro do rio deve ter pelo menos uns três metros de lama no fundo do rio contaminado também. Toda vez que abrem as comportas, essa lama é revolvida e é levada para as populações abaixo, para os pescadores. Vamos em frente. Aí, lembrando que o símbolo do cerrado, o lobo-guará, praticamente extinto, hoje já não se vê mais. e não é só ele, tamanduá-bandeira, diversas espécies que estão desaparecendo ou já desapareceram, a caça ilegal e também a redução da mata. Não é só a caça que faz a extinção, é o desaparecimento. Cada animal precisa, principalmente um animal desse porte aí, precisa de muito espaço territorial para encontrar alimento, para se reproduzir, para ter o seu habitat preservado. E, infelizmente, nós estamos acabando com isso. Esgoto urbano, pode ir passando. Aí, as carvoarias, muitas carvoarias, muitas. Norte de Minas, perto ali de Três Marias, na Bahia, é uma coisa absustadora, às vezes a gente pensa que está pegando fogo na mata ali, não são as carvoarias. e a gente chega à noite, vê os caminhões dessas grandes empresas, da Gerdau, da Votorantim, pegando esse carvão e levando embora na calada da noite. Pesca predatória. Aí tem vários aspectos. Na época, anos passados, na época dos vapores ainda, tinham barcos enormes que pescavam, pescavam em arrastão. E tinha até uma profissão de mergulhador. O mergulhador não é como eu faço o mergulho, não é com o cilindro nas costas, ele mergulhava no peito mesmo. Ele mergulhava para desenroscar a rede que se prendia nas pedras do fundo do rio. Essas redes, hoje eu vi lá, às vezes eu tinha que passar por cima e com o maior cuidado, porque senão o meu próprio barco me reoscava, é de ponta a ponta, de lado a lado, 500 metros, um quilômetro de Lagoa do Rio, uma rede desse tamanho. E ela vem arrastando tudo, ela puxa, e malha fina, não é malha grossa, não, não é como a lei exige, arrastando o fundo do rio, levando todo o substrato, tirando a capacidade do rio de produzir a vegetação necessária para o peixe sobreviver. tem, é pinda, não sei, pinda, milhares de varas presas na beira do rio, você vai tirar aquela vara lá, o peixe está morto, esturricado lá, ou foi comido, porque eles abandonam, esquecem, a quantidade é tanta que eles esquecem lá. Então, é uma coisa terrível. Aqui é uma pesca artesanal, a tarrafa, é até bonito ver a forma como esses pescadores pescam. Só que, olhando da frente, o próximo slide, aí é um clube de pesca. Esses barcos são munidos de sonar, ecobatímetro, então eles pegam exatamente aqueles grandes espécies e o pescador fica com o pequenininho. O pescador que vive, que sobrevive da pesca, fica com o peixe pequeno. O barranqueiro. O barranqueiro. O que sobra para ele. E esses especialistas levam o filé. Lixo. É impressionante o lixo urbano que acaba caindo dentro do rio. Eu vi vários pontos próximos, principalmente das cidades, em que flutuava esse tipo de lixo aí. Plástico, garrafa pet, latinha de cerveja e coisas que não se pode falar. Januária. Quando o Benjamin Guimarães foi reativado, eles tiveram que tirar do fundo do rio o entulho que estava lá. Encontraram carros, encontraram móveis, eletrodomésticos, lixo de toda a natureza. O volume de lixo que foi retirado ali da frente daquele porto é uma coisa impressionante. Isso eu não vi. Foi contado pelos próprios moradores, pelo comandante do barco. É impressionante o que o homem é capaz de jogar. Lá em São Paulo, fazendo uma analogia, na cidade de São Paulo, o Rio Tietê atravessa lá. Meu pai remou no Rio Tietê. Eu aprendi a remar com ele. Era o rio puro. Nadava-se lá. Tiraram verdadeiras montanhas de pneus, automóveis, móveis, tudo que se possa imaginar. O governo chegou até a empilhar isso. Não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir a São Paulo nesse período em que estava sendo feita a recuperação do rio para eliminar as enchentes lá. É impressionante. Então, esse é um aspecto que eu queria até ressaltar aqui. A mais importante ação para a preservação ambiental é a conscientização da população. Desde a criança, desde os nossos filhos, dos nossos netos, da criança na escola, a principal arma é a conscientização para evitar que barbaridades como essa aconteçam. Vamos seguir, por favor. Aí, então, alguns exemplos das consequências do desmatamento. Vocês podem observar que não restou nada da mata. e o rio vem todo ano e cobra o seu tributo. Ele vai arrancando e levando embora. E tudo isso vai para o leito do rio. Pode observar vários pontos aí. Olha lá. Pode seguir. Não tem problema. Aqui embaixo, essas duas crianças estavam praticamente no meio do rio. Um local tem mais ou menos uns 500 metros de largura. Ali perto de Pedras de Maria da Cruz. perto de... É um pouco antes de Januária, imagina. Estão deitados no fundo do rio. O rio é tão raso que eu fui arrastando a canoa para chegar até perto deles, porque não dava para remar. Então, minha canoa, ela ficava dessa fundura, assim, fora, no fundo da água. Eu fui arrastando para chegar perto deles. Isso é consequência daquela degradação lá. E observe aquela casinha lá, com o coqueiro, ela já está praticamente condenada. Uma ou duas estações de enchente e ela vai embora para baixo do rio. Então, aquilo que foi roubado, como eu falei, que foi roubado do rio, o rio cobra de volta. E ali embaixo, uma coisa curiosa, isso eu vi em vários pontos do rio, aquela formação não é natural. O ribeirinho, ele faz uma rede, uma cerca dentro do rio. Essa cerca recebe esse barro que está sendo levado pela correnteza e se junta ali. Aí o passarinho faz o resto, cai a semente lá e nasce a vegetação. Isso é o embrião de uma ilha. E ele faz isso para ampliar sua propriedade, para plantar abóbora, para plantar melancia, para plantar aquilo que ele usa depois para abastecer o gado dele. É uma curiosidade apenas. Ali, a questão da pecuária, aquilo que eu comentei, as propriedades chegam, você pode ver o barranco, do outro lado, uma mata ainda preservada e o gado bebendo, defecando ali no rio e provavelmente o agrotóxico descendo com a chuva até para dentro do rio. Aqui embaixo, esses entulhos, é claro que não é tudo por causa do desmatamento. O rio leva muito entulho mesmo e muito da vegetação ribeirinha é arrancada com a violência da correnteza. Mas, cresceu, pelo depoimento dos próprios moradores lá, cresceu assustadoramente em função do desmatamento. Aquela ponte ali tem 18 metros de altura. Vocês podem ver que o entulho ali está mais ou menos na metade, um terço ou metade da ponte. Uns 10 metros, mais ou menos, deve ter de altura ali. Para eu passar ali, eu tive que encontrar um caminho no meio desses entulhos. E do lado direito, então, é uma região próxima a Bambuí. Vocês podem ver lá a formação cárstica lá no fundo. E também, completamente devastada ali é um pasto lá em frente. Esse aqui, aquele slide que está do lado direito, lá em cima, aquela barreira que tem lá é artificial. É um muro de concreto que foi construído para garimpo. Eles desviaram o rio e ali fazia com bateia. Isso também, é claro, foi no século passado, mas ficou ali o depoimento de que esse rio já foi bastante explorado no garimpo. Iguatama, inclusive, tinha um nome, como chamava Iguatama antes? Porto Real, alguma coisa assim, não é? grado do rio. não é? Obrigado.